Obrigado. Ah, minha garganta. Não estou a garganta, senhor. Muita maconha. Muito grande? Só o charuto cubano. Grande e grande? Queria matar alguém de mazul também. Caralho, eu não entendi agora. CQ, venha. Caralho, é uns molequinhos que jogam aqui, né velho? No Brasil, tu só escuta a voz de marmanjo, viado. Raramente tu vê um moleque jogando. No Brasil, bastante, pô. Até, mas não é igual aqui, né? Dos gringos, a maioria dos que eu ouço gringo falando na escala é adulto. A maioria é adulto, mas tem muita criança. E é o que eu tenho mais medo é das crianças. É. Estão mais habilidosos. Marca aí, chefia. Marca aí, cara. Marca aí, cara. Marca aí, cara. Eu não sou capitão não, irmão. Bora, capitão queijo. Vamos fazer esse regime aqui só pra você? Os caras? Bora. Capitão queijo calabreira. Tem um barco. Se tiver um barco por lá, eu vou fazer esse rei. Vou, vou, vou estar andando de barco, velho. Tem. Por favor, me ajude. Em... Três chimens indo pra mesma direção. Encontra só as... Encontra só as suas intenções. Encontra só as suas intenções. Encontra só as suas intenções. Em, vocês vão loteando, beleza? É, calma. Cada vez que você abrir a caixa diminui o tanto do rei, você sabe? Eu não sou a bá, jo! Cada vez que o que? Cada caixa que você abre diminui o tanto do rei. e é caralho é para pegar o rei é e é para descer no rei vou pegar eu vou te deixar eu abrir viado deixa eu abrir deixa eu abrir deixa eu abrir é não deixa eu abrir aí eu não sei se é que eu te falo a verdade todo mundo abrir ó para mim para mim diminuiu puxei outra coisa aqui ó vou abrir uma laranja uma laranja vai lá vou abrir uma cinza deu até segundos é tudo 10 segundos que eu dependendo da caixa caralho e 10 vezes a mesma arma aqui e essa cara 37 segundos só eu abri uma mochila aqui no chão tinha uma uma máscara dourada a estratégia é boa essa viu a gente ganhou quanto três e quinhentos 18 anos 19 anos 20 anos 20 anos 22 anos 80 anos 19 anos 20 anos e nossa cara então vamos vamos impressas para essa casa que ela precisa forte lá não tem ninguém para lá tem cara aqui ó olha só isso é bot é tudo bote aqui tudo bote aí na esquerda para onde o silver vamos lá para frente lá no meio do mapa é o que é o três é tanto na zona segura tá tentando achar dinheiro para comprar a segunda arma aqui depois eu compro e aí nós e aí e aí e aí e aí e aí Vem! 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 Quer fazer o Scott aí? Escolha as caixinhas brancas. O Bunch aqui acaba muito rápido. Pegue esse ataque aí pra você, mano. Tô com um já. Pegaram o ataque? Não, tá aqui. Tem dinheiro pra cá, velho. Tem dinheiro pra cá, velho. Muita plata, mano. Restam dois cofres. Restam um cofre. O Tantan, ele tá lá pra trás. Tem um Star Trek aqui. Pô, essa casa que o Silver tá também é boa, viu? De ficar aqui, ó. Tá quase no meio do mapa. Ah, não acho que ele tá, não. Acho que eu tô. O microfone de alguém tá dando eco. Tem um cofre inimigo aqui. É do que não der. É do que não der. Acho que é dos caras que tá aqui em cima aqui, ó. O Silver. Eles desceram. É, eles desceram de onde eles estavam vindo. É, eles desceram. Faços não tem as kinder por aqui não? Ou o Kevin pressinteiro forte aqui, ó. Queijo, tinha um monte de... de bolo de placa lá atrás lá. Aqui, ó. Pega aqui, queijo. e aí ó ó esse rezinho aí ó então então precisa ter aqui em cima desse morreu morreu não morre de pedra nesse jogo é louco tomou reizinho o mochilão o mochilão da casa aí o que caramba você tá sem mochilar ainda você não pode ficar aqui ó pega aqui do cara aqui ó e esse tander joga muito velho se ele tá mutado isso fala não porra fez eu me mutar viado porra cadê o corpo do cara cadê o cunão não tá não tem nada lá em cima eu pensei que tinha caído em cima eu peguei ele caiu no meio da rua eu já lutei ele não tem nada galera vamos lá pegar aquele forte lá já é 500 metros hein primeiro eu peguei o carro tem um aqui mais ali para frente vamos pegar o carro né eu pego eu tô voltando para a rodovia mano eu só consigo dobrar para a esquerda direito hein vai ver isso logo cadê a ponte a esquerda tá para a esquerda a ponte tá só da ponte oito logo o inimigo a equipe tá dentro da zona segura a a time não a a Descarte de bomba Colocar o colo aqui X forte com essa janela Tudo aberto e resbota Ih, aquela era por causa dessa porra Ó, tem mochila aqui Se alguém quiser mochila Mano, eu tô com muito ataque aqui Eu tenho três, quatro ataques aéreo Calma, deixa eu levar minhas coisas afora aqui Ah, beleza Ai, caraca, velho Olha o Tandera, mas nem aqui, velho Deboot Roda não Eu queria ir pra Sniper, acho que foi do Sniper, não foi isso Saúde Muita, muita saúde Muita, muita saúde Não Alguém entrou, alguém entrou dentro do ventilador O metrô Foi ou não É o cuzão passando de moto aqui Na rua Filho da puta Não tá mal de explodir com ele sentado em cima Não poderia mesmo Gás chegando Nova zona segura localizada Quem Quem guerreou o cara aí Galera Eu tenho um cara aqui ó Opa Eu tenho um monte aqui, viu? Pra quando vocês precisarem Opa Eu tenho um monte aqui, viu? Pra quando vocês precisarem Quebrou a placa de alguém Calma, bre Tem que alinhar esse bujod aí, mano Aí vem pra cá, mas tá sujo Gostou dessa? Aqui ó Fennec Vixe, tudo da hora Tudo com camuflagem clonada, né? Safada Só os glitteros Eu perdi, eu não fiz dessa época aí Rapaz Caramba, passa o colete, caramba Cês tem algum ataque sobrando aí? Que eu tô sem nenhum Tenho três ataques na mochila E um carregando Então, dá um pouquinho aí, mano Eu tenho um só que tá equipado já Pronto, fechou Agora eu tenho dois na mochila e um equipado Nossa, você também Você tem muita coisa Você tem uma Eu tenho uma Boa Eu tô levando um microfone E um drone Eu tava cagando aqui, pô Não, tranquilo Padrão Acontece Agora eu tô ficando Agora tá que a aérea ali Agora tá que a aérea ali Tem cara atrás da gente? Não Tem cara atrás da gente? Tem, 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 tem Entra, entra Eu vou embora. Ah, ele voltou lá, ele tá lá em cima, ó. O que você quer, André? Me larga, me deixa aqui, gato. Não, se atirou, não liberava. Tá tirando aí, ele correu. Quando a gente começa o forte, ele fica vermelho no mapa ou não? Sim, ele só some. Fica vermelho. Mas ele fica vermelho só enquanto tá tomando, depois que toma ele, ele fica normal. Tem muito cara vindo lá de trás, né? Tem muito cara vindo aqui, ó. Tem muito cara aqui na direita, tem cara na direita aí. Tem muito cara vindo. Meu Deus, nós vamos. Outro ataque aéreo. Tá entrando, tá entrando. Puxa, puxa. Ai, ai. A gente vai ter que sair, velho. A gente vai ter que sair, velho. Tá, velho, ó. A gente vai ter que sair, velho, mais. E, aí? Ao invés, solicito reconhecimento. Entendi. Ponte na estação. Reconhecimento ativo. E aí, galerinha, qual é você? Olha o Ice. A gente não vai sair, de qualquer jeito. Tem cara na nossa direita. É, na nossa esquerda. Vamos lá na direita. Oh, crap. We gotta get... Please pump this car, nearby. People! Back, back, back. Oh, no, it's not. Went over there! We're on your shoulders, man. Sock to him, sock to him. No squad. Oh, this LMB is not good. Sem bloca. Oh, he's right here. Oh, I gotta... We're at, we're at. Conqueror. Conqueror. Where are they still at? Oh, we're still dead. They're a bait. Probably gotta buy me back. Help! 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 I can't... I can't get you guys. Bro! I can't get you, but I just sniped it. I can't get you. A gente precisava era de VANT. A gente precisava era de VANT. Também. Olha os caras lá embaixo, ó Na esquerda Se precisa de bala de sniper Ai papai, essa sniper é boa Gostei dela Vou montar uma classe com ela depois Preciso que eu só tô com quem não pente, mano Aqui, ó Vem aqui comigo aqui, ó Olha o cara caindo aqui na nossa direita aqui, ó O cara caindo aqui na nossa direita Tá vendo aquela casa ali, ó Deixa ele vir, Tandero Ó a casa Aqui, essa casa é a direita aqui Não vamos sozinho não, Tandero Ele vai ter que vir Tem outra Alguém, Tandero Tô, tô usando o seu app aqui Tem outro lá dentro Uhum Tá aqui, ó Tá lá em cima, lá na ponte lá, Queijo Derrubei Finalizada Ei, tem ataque inimigo, jogava na gente, Queijo Cuidado, Queijo Tem kit? Não, não, mas eu tô safe Ele tá na sua direita, hein, Silvio Peraí, ó Ele vai me dar patinho, velho Ele vai me dar patinho Pera de patinho Pera de patinho Pera de patinho Pera de patinho Ataque de morteiro aliado a caminho O lugar se aproxima, zona segura realocada Onde você, onde você Você tá quase lá Me acertaram Granada lançada Ataque aéreo, desligo a caminho Ligo o ataque, desce Atenção, tem gente da sua direita Atenção, tem gente da sua direita Eu vou 6 contra 6 Tem gente da sua direita Vamos, 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 vamos esperar Tem gás perto de você Zona segura realocada Atenção, tem gente da sua direita Atenção, tem gente da sua direita Se prepara Claro, cuidado com a droga Atenção, tem gente da sua direita 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 Ele tá aqui Ele tá aqui ó Atenção, tem gente da sua direita Na esquerda Carumbert, esquerda, 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 esquerda Atenção, tem gente da sua direita Já tá aqui Dá pra esquerda lá Carumbert Aí Boa, boa barulha Ah não, de novo Carumbert Vou te denunciar Shadowban Ah, agora eu entendi Por que que vocês ganharam um monte ontem Fornecedor, oh, você já sabe de que né Chato de dinheiro Traz o dinheiro que eu fornei esse negocinho aí, oh Skunk do bom Ah, você passa bem Eu quero Olha lá Nossa, eu matei muito, velho Quantos? Eita, pô Eu peguei cinco Eu matei ninguém, velho Que vergonha Deu 175 de dano Carumbert matou os dois Mais importante da partida Você é a cabeça Você é a cabeça do time Eita, pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô